Olá a galera do youtube eu sou o Gerão mais para mim sejam muito bem-vindos a meu novo episódio de Honkai em Pest 3 no vídeo de hoje eu vim comentar uma coisa que a galera pergunta para mim que eu já respondi outros vídeos mas vou responder nesse também especificamente nesse daí eu coloco na minha playlist de games do Honkai para sempre todo mundo quando alguém me perguntar eu já mando para lá já então a muita gente me pergunta sobre o endgame do jogo porque quando chega no nível 80 no Honkai aparece um cadeado e esse cadeado ele pergunta assim ah você quer passar para o nível 81 sim ou não daí depois aparece lá mas se você passar por 81 o jogo vai ficar mais difícil e realmente o jogo fica mais difícil então tem gente que me pergunta se eu passo por 81 sim ou não é só que essa pergunta é muito complicada de responder para vocês porque vai depender muito de você se você por exemplo se você aguenta dificuldade que você está tendo no momento até agora é então se você você está tancando essa dificuldade atual sua e qual que é o subjetivo no jogo porque o Honkai aqui é baseado em rankings né então por exemplo uma coisa que muda uma das coisas que muda quando você passa por um nível mais alto é o abisso o abisso pode ver que eu tô escrito ali ó nível 81 88 eu tô no abisso do Endgame ou por exemplo eu não enfrento jogadores de nível baixo aqui no no aqui do Honkai o abisso nunca é separado por por level né diferente do abisso do Genshin que todo mundo faz o mesmo abisso aqui não aqui a separado por level e por rankings aqui também né então por exemplo eu tô no Red Lotus é o Red Lotus geralmente qual que eu fico eu não gosto de ir por Nirvana é porque é chato para cacete mas por exemplo digamos que você tá numa dificuldade aí por exemplo você você digamos que tá no Red Lotus se você passar por 81 é bem provável que você não vai conseguir se manter no Red Lotus aí você vai poder se manter no Agony a diferença é a quantidade de cristais que você vai receber entendeu então então é difícil para mim responder para vocês se você libera ou não porque eu não sei se até onde qual o ranking você quer você quer se manter esquecer mantendo Agony 3 no Agony 2 no Red Lotus Entendeu então você tem que saber qual eu precisaria saber qual o ranking você quer se manter e e se você na sua conta atual se você tá conseguindo passar de boa a dica que eu dou é o seguinte se você tá passando de boa a dificuldade atual por exemplo você tá tem um abisso você passa de boa você até consegue chegar no Red Lotus ver se cai com Agony 3 você consegue chegar no Red Lotus tranquilo e tal para mim você pode liberar o cadeado mas se caso você tiver apanhando por exemplo você tá no Agony 2 aqui e você já tá apanhando já aí é melhor você não liberar o cadeado não entendeu então a Bise muda o Memorial Arena muda também ó o Memorial Arena tá vendo aqui ó ela exalta ele aqui ó tá nível 81 88 então todos os boss aqui do Memorial Arena ficam mais difíceis é não que o Memorial Arena seja difícil o abismo é bem mais difícil comemorar o Memorial Arena tá aí libera essa outra dificuldade aqui que é o ranking SSS tipo essa aqui ó tá que eu gosto fica mais fica mais fortinho mas não fica tipo Nossa meu Deus que difícil não ele fica mais fortinho entendendo então é se para eu mostro para vocês aqui no finalzinho do vídeo como que fica esse boss aqui na dificuldade do Boa esse depois tipo essa precisa uma olhadinha se tiver como mas ele fica mais difícil no tipo essa mas é como eu falei para vocês é isso daqui depende de ranking também então por exemplo você não precisa é é da sua escolha você tentar desafiar o boss na dificuldade tipo essa se você quiser e puder você desafia se você não puder você não desafia tá até porque é bem provável que você consiga se manter lá para os quatro cinco sei lá para o sete por cento mais ou menos você consegue se manter você pode ver que a a a a a quantidade de prêmio do do sete por cento para dois por cento é muito pouca coisa pode ver que eu acho aqui ó só que é título o título tem vários no jogo que são até melhores do que isso aqui tem título esse aqui ó pode ver essa esse esse aqui é a mesma quantia do do sete por cento a mesma quantia isso aqui é um bom o e bom a gente recebe vários no jogo de graça quer ver inclusive eu uso esse vivo aqui ó aquele praia lá viu a gente recebe vários de graça quero deixa eu deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês é só clicar aqui em cima aqui gente só que deixa eu ficar aqui em cima aqui ó então ó e cadê os irmãos aqui ó então pode ver eu tenho vários limpos aqui no jogo aqui ó veram lá tem vários meu bem mais legal do que que lá inclusive então você consegue o ribos de graça também no jogo entendeu então não é tipo nossa eu preciso pegar esse livro ali não é necessário daí aqui ó o único isso aqui ó esse item é super fácil de farmar então a leve o único item que é mais ou menos melhor zinho daqui é o e sentiu o par mas a diferença de um para o outro é bem pouco você será a diferença de desse do ranking sete por cento por ano que 10 dois por cento é que você vai conseguir comprar um ou dois fragmentos a mais por semana do que uma pessoa que vai por dois por cento só que a pessoa que tiver por dois por cento ele gasta ele gasta uma monta ele que está para ter um outro personagem forte para manter ali então não vale a pena na minha opinião não vale a pena nem um pouco entenderam então vai depender muito do seu objetivo você quer chegar dois por cento e tal e certo então tem que ver o quão competitivo você é eu sou bem casual então para mim whatever entenderam é outra coisa também que muda no nível 80 81 para cima é que libera esse aqui o bloqueio aqui tá que esse modo de jogo que pode ver que o nível 81 88 que é o modo de jogo aqui que você forma esses itens aqui ó aí tem todos e esse sc metal entenderam então você pode passar isso aqui também tá é acredita que eu gostei para vocês ali são itens que você transforma as suas armas em seis estrelas tá então pode ver aqui ó lá estão todos eu posso transformar as armas em seis estrelas nano ceramic lembrando que todos os itens no ronkai você clica aqui em get desses podem ver onde que compra ou dropa entenderam a lá vai ter esse sc metal aqui ó daí tem dormitório shop tem a ser um site shop tem no bar nacional shop tem vários lugares você pega viram e esse aqui é o mais complicadinho de pegar o do ice em todos e anda aí com você junto esses itens aqui você pode transformar a sua mãe se existe ela essa são as armas e estrelas do jogo tá lembrando que algumas armas e estrelas do ronkai e você só pode transformar elas depois que você transformar numa divina e quita algumas dela lembrando que outra coisa também que as armas e estrelas só libera no nível 81 para cima tá aí eu quero dizer que eu vou ficar mais fraco do que outras pessoas não exatamente porque eu como eu já falei para vocês se você tá no nível 80 80 para baixo você vai enfrentar só a galera que tá nível 80 para baixo ou todo mundo que tá nível 80 para baixo igual você não tem armas e estrelas entendeu entenderam só as pessoas de 81 para cima que tem armas e estrelas ele é então você só vai enfrentar pessoas que usa armas ser estrelas se você passar para liberar o cadeado entendeu e manjaram enfim é tem algumas armas que para você que para você fazer ser estrela você precisa transformar em divina e que tipo a bis flower a bis flower eu preciso transformar em divina e aqui ó aqui ó ficou isso aqui ó as armas de vinha ó divina que também aqui ó fica escrito aqui ó divina que as armas de vim aqui elas dão a diferença da arma para uma divina que para outras armas é que elas dão status de corpo mas aqui ó dá uma de corpo quer ver eu tenho outra de vim aqui aqui quer ver ó da Tereza é uma de vim aqui também peraí aqui ó essa aqui tá transformada em vim aqui ela em corpo ela o time dá 20 por cento de dano de elétrico ela ó primeiro recebe menos dano de fogo viram então a diferença para uma divina aqui para outras armas é que elas dão algum status a mais para para dar suporte para o seu time em coops entenderam então você tem que se formar em elas em elas em divina que as divina que são aqui tá tem gente que fica me perguntando ela fica falando para mim fazer um vídeo sobre a divina aqui mas não tem o que falar a gente é só armas que você você pode dar uma opada aqui você ganhar você ganha status a você ganha status permanentes aqui a passivas basicamente é isso e tem algumas armas que você transforma em divina que que são armas específica não é todas as armas que dá para transformar entendeu aparece aqui com as armas dá para transformar lá tem essa arma preta que dá para transformar lá viram ela essa aqui aqui também dá para transformar essa espada que eu não que eu não tenho talvez eu tenho na verdade não transformei a nossa daqui também dá ó vendo então tem armas específico que dá lá essa daqui a água que a gente usa na na vermelha o night é uma divina aqui entendeu então é basicamente isso é uma arma são armas que você põe aqui e você pega o seu dá uma opada aqui ó da primeira aqui ó você precisa da upgrade na arma e etc para melhorar as coisas aqui demora precisa fazer a a a as partidas em de uma co-op etc e tem também esse gene limite aqui também você gasta se você não gasta mais aquele tizinho lá só gasta gol e agora acho que só gasta agora agora dá tem como se liberar essas passivas aqui ó também antes antes a gente gostava um itemzinho mas agora a gente só gasta gol e pelo visto ali ela dura um tempinho a três horas e esse aí entenderam é basicamente isso que você libera no nível máximo e a única parte boa de liberar no nível máximo e se liberasse as armas aqui no elision real me fica mais fácil né porque você tá com armas de estrelas acho que acho que no geral só isso porque o resto você vai você vai só enfrentar inimigos que tá nível abaixo do de 81 mesmo entenderam então se vocês tiverem dúvidas se libera ou não cadeado é só se perguntarem qual que o objetivo de vocês tá só para resumir então digamos digamos que eu para você é se você tá não tiver no um agulha e três o agulha e dois tá de boa para você então você pode passar tranquilo você tá passando o abismo atual o seu e o memorial arena atual o seu de boa você pode passar também entendeu basicamente isso entendendo então retirei a dúvida de você espero que tenha tirado por favor fala que eu retirei a dúvida mas espero que você gostar do vídeo vocês gostaram se inscreva aqui no meu canal de um like para me ajudar gravar se está me ajudar que ele graça E aí saindo nos vemos numa próxima vou para vocês se cuidem e tchau 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 tchau